Bem-vindos ao CDQ News, onde nós te deixamos inteirado sobre tudo o que está acontecendo no mundo de cultura pop e arte. A gente vai te entregar as principais notícias bem mastigadinhas, bem rapidinho, pra você. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos e... Bora pras notícias! Roteirista não sabe quantas temporadas Cobra Kai vai durar. Lembrando que vai ser agora em dezembro, hein? Roteirista de Cobra Kai, Joe Hurwitz, revelou que a equipe criativa não sabe quantas temporadas serão produzidas. Além da quarta, que estreia em poucas semanas na Netflix, a produção da quinta já está em andamento. É um pouco perigoso isso, né? Não saber quando vai acabar? Diz aí, você tá empolgado com Cobra Kai? Você acha que tá indo pra um caminho legal? Aqui estamos, vivendo na zona de toilet. O livro de Boba Fett, Joe Favall, compara lideranças de Jabba e Boba Fett. Em entrevista a Empire, Joe Favall, comparou as lideranças de Boba Fett e de Jabba, o livro de Boba Fett, em nova série de live action de Star Wars no Disney+. Jabba claramente era um líder forte e imponente, que as pessoas temiam e governavam com um ponho de ferro. Quando você tira alguém assim do ecossistema de Tatooine e do espaço em geral, você tem uma oportunidade clássica do gênero gangster. Embora Boba Fett seja um caçador de recompensas experiente, ele não sabe comandar um sindicato do crime e gerenciar essas forças. Ele não é um novato normal, ele é um especialista, como vemos em muitas áreas. Mas, neste caso, ele está fazendo uma transição para uma nova posição. Veremos mais sobre o seu personagem de verdade, isso nesta temporada. Foi o que o Joe Favall disse. É legal a gente passar no Boba Fett fazendo essa transição, ele passando de um cara que luta para um cara que comanda. E se você quer fazer uma transição de carreira, a gente está com as matrículas abertas, você está fazendo no FMG, inclusive, para o nosso preparatório para o pré-vestibular aqui na Casa do Espadrinho. Dá uma olhada no link que a gente vai deixar aqui, se não tiver interesse, né? Para a alegria de fãs da turma da Mônica, Piteco, Presas, teve sua capa divulgada. O editor Sidney Guzman usou as redes sociais para revelar a ilustração do 32º lançamento do selo Graphic MSP. A HQ é escrita e desenhada por Eduardo Ferigato. Eduardo Ferigato? O autor volta a escrever uma história de Homem das Cavernas, criada por Maurício de Souza, após que Piteco, Fogo, lança em 2019. Produtor defende Chris Pratt como a voz de Mario. Ele está fenomenal. Assim que Chris Pratt foi anunciado como a voz de Mario no próximo filme animado de Super Mario, a internet ficou muito confusa. O que rendeu muitas reações e memes. Agora, em entrevista para a 2Fab, o produtor Chris Medellandri, que tem muita lenda aqui hoje, defendeu a escolha do ator, descrevendo a voz que está fazendo para o encanador como fenomenal. Diz aí, você acha que o Chris Pratt vai mandar bem ou vai entrar pelo cano? E ainda falando um pouquinho da Big N, a Nintendo, versão de música de Kirby Superstar é anunciada no Grammy Awards. A música Meta Knight Revenge, de Kirby Superstar, foi indicada ao Grammy Awards em 2021, na categoria de Melhor Arranjo, Instrumental ou A Capela. Melhor Arranjo, Instrumental ou A Capela. A versão que concorre foi gravada pela The 8 Big Band e lançada este ano. Mata Mata e Assombro de Zé Wellington entra em campanha do Catarse. As obras Mata Mata, Assombro e outros trabalhos de Zé Wellington estão disponíveis em uma campanha no Catarse. Os livros publicados pela editora Draco vêm com outros benefícios. Todos os valores e recompensas podem ser consultados na página de campanha no Catarse. Inclusive, se você tem vontade de lançar alguma coisa no Catarse, ele fez uma live com o Leandro do Catarse, que é bem legal. Vai até você dar uma olhada, viu? Netflix lança anime inspirado na HQ de Mark Miller, Super Crocs. A Netflix acaba de anunciar em suas redes sociais que o anime Super Crocs já está disponível no catálogo para todos os assinantes assistirem. A primeira temporada possui 13 episódios. A primeira temporada tem 13 episódios com duração de 30 minutos cada. E fica sob responsabilidade do estúdio Bones, conhecido por My Hero Academy e Full Metal Adminst. Eles mandam bem, eles mandam bem. Novo jogo Pokémon Brighter Diamond e Shiny Pearl registra grande lançamento. De acordo com informações da Famitsu, Pokémon Brighter Diamond e Shiny Pearl registrou um grande lançamento no Japão. O site aponta que 1,3 milhões de unidades foram vendidas em 3 dias apenas. E trata-se do segundo melhor desempenho para um jogo da Nintendo Switch. Cara, isso é engraçado porque estava muita gente falando que esse jogo ia flopar e foram mais vendidos. Acho que não dá para confiar em tudo que a gente está falando, não. Vale a pena notar que esses dados não contabilizam aqueles que compraram o jogo diretamente para o The Shopping no console híbrido, que é uma grande maioria. Eu acho. O primeiro lugar continua com o animal crossing New Horizons. Então, assim, às vezes a internet está falando muito mal de alguma coisa. Pode ser que aquela coisa está indo bem. Gavião Arqueiro não é a despedida de Jeremy Renner no MCU, diz o produtor. Renner? Acho que é. O produtor executivo de Gavião Arqueiro, Trillin Strain, afirmou em entrevista ao Cinepop que Jeremy Renner continuará interpretando o herói no universo cinematográfico Marvel. Porque muita gente estava pensando que com o lançamento do seriado dele ele ia sair do MCU, mas parece que não. Então, muitos apostam na formação dos Vingadores da Costa Oeste, com Cleet Barton lutando como mentor da equipe, o que faz muito sentido. Meta é o quadrinho vencedor do maior prêmio de literatura do Brasil. O prêmio Jabuti é o mais tradicional do Brasil. É concedido pela Câmara Brasileira do Livro, a CBL. E no final de semana passada, o Meta, do Departamento de Crimes Metalinguísticos, foi o quadrinho vencedor. Como dito por Marcelo Naranjo, do Universo HQ. Parabéns, Meta, por ter ganhado. Nós aqui da equipe do CDQ News te desejamos parabéns. Então, gente, esse aqui foi mais um CDQ News. Não esquece de curtir, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos. E é isso. Até a próxima semana. Na verdade, eu ia ser vertical, eu falei errado.